Picos e Macrorregião, Lojas do Intro Lá está realizando um sorteio Primeiro prêmio, um Redmi 9A novo, esse aqui que você está vendo, novo Segundo prêmio, um PIX no valor de R$100 E terceiro prêmio, uma Bíblia Sagrada E alguém pode dizer, mas como eu faço para participar? É, o sorteio é grátis Você deve seguir no Instagram a loja Zói em Celular Marcar dois amigos, compartilhar a foto, o vídeo e curtir E após você ter feito isso, você deve seguir Zói em Celular no Youtube Lá vai ter o mesmo vídeo e demais outros vídeos Deve compartilhar o vídeo, curtir e comentar E você já está participando dia 10 de setembro Boa sorte para cada um de vocês e Deus abençoe todos vocês E aí